A ideia desse vídeo, ela era bem diferente do vídeo que acabou sendo o vídeo final, podemos dizer assim, né? Às vezes acontece, a gente vai por um caminho, só que na pesquisa, no estudo, a gente entende que esse caminho é completamente diferente e a ideia inicial do vídeo era basicamente falar em que o Flamengo sofreu contra Vélez e contra a equipe do Ceará porque foram dois jogos assim que o Flamengo empata com o Ceará e tem um começo ali um pouco mais difícil contra o Vélez pelo menos essa era a análise da crítica esportiva, né? Contra o Ceará eu tinha até visto, mas contra o Vélez eu só consegui ver um trecho, tava na estrada e tudo mais Então fui ver o jogo contra o Vélez, fui rever o famoso compacto que o Sport TV posta do jogo contra o Ceará que são ali os principais lances, os lances com a bola rolando Eu cheguei a uma conclusão que é uma conclusão óbvia, mas ela não é tão óbvia assim Porque, pro Atlético, o que mais tem que importar é ser campeão da Libertadores E você vai falar, pô Tiago, mas isso é claro, mas isso é lógico Você parou a gente pra falar isso? Cara, é que não é só isso, sabe? Eu acho que tem uma historinha contada nos jogos Que não é só contra Vélez, não é só contra o Ceará Mas a gente pode botar o São Paulo na lista, a gente pode botar Corinthians na lista A gente pode botar, enfim Acho que a maioria dos times que vem enfrentando o Flamengo Pra trazer esse argumento de maneira mais concreta Porque eu falo que o mais importante tem que ser querer ser campeão Pra gente se desapegar de tudo que a gente acredita sobre o jogo Pra que esse título, ele seja possível Porque são times que tiveram um comportamento diferente do Atlético contra o Flamengo E eu não tô falando que o Atlético tem que ter três zagueiros Eu não tô falando que o Atlético tem que ter três volantes Eu não tô falando nada sobre a formação Até porque eu nem acredito muito nisso Acho que é um jogo que você tem o imponderável de maneira mais clara Quando você fala de um jogo de 90 minutos sem o jogo de volta Você traz o aleatório pra partida Então acho que o Atlético pode ser mais ousado do que foi na Copa do Brasil Mas eu sinto que esses times que tentam subir pressão contra o Flamengo Eu sinto que esses times que tentam incomodar o Flamengo Atacar o Flamengo São times bobos São times bobos São times de maneira muito fácil de se enganar E o Flamengo ele aproveita muito dessa ingenuidade Dessas equipes que ele enfrenta Pra conseguir impor o seu jogo Porque o Flamengo em vários momentos Ele cede 15, 20, 25 minutos De várias vantagens ali pro time adversário Se tu pegar os primeiros 25 minutos de Vélez e Flamengo Tu vai até se surpreender caramba O Vélez jogando assim no Maracana Mas pelo menos a minha impressão Eu acho que no final das contas Ela acaba sendo comprovada pelo placar Mas a minha impressão era a seguinte Cara É... O Flamengo tá atraindo o Vélez O Flamengo tá dando confiança pro Vélez Pro Vélez subir a marcação E o Flamengo atrair o time adversário E aproveitar esse espaço nas costas Então assim É tudo muito bem calculado A pressão do São Paulo Ou a pressão do Vélez Ou a pressão do Ceará Que até consegue um empate Resultado muito bom do Ceará Do Lúcio São pressões falsas Porque o Flamengo de alguma maneira Até por ser uma equipe que se defende bem Não é um Flamengo que só tem ataque O Flamengo quando diminui o espaço do adversário Até por ter um bloco central muito forte Ele obriga que os times adversários Fiquem cruzando bola na área E os quatro zagueiros dele É... São... São zagueiros bons Nessa questão das rebatidas Fica muito confortável Você não consegue atacar por dentro Pelo lado Você é facilmente anulado E o Flamengo que se defende muito bem E essa visão Do contra-ataque do Atlético Isso aí é um surto coletivo Eu falo sem medo de errar Isso aí é um surto coletivo O Atlético não vai ficar contra-atacando o Flamengo E fazendo gols Se tu pegar a Libertadores no mata-mata Gol do Vitor Roque contra o Libertar Não foi gol de contra-ataque Gol do Nico contra o Libertar Não foi gol de contra-ataque Gol do Romulo contra o Libertar Não foi gol de contra-ataque Gol do Roque contra o Estudiantes Não foi gol de contra-ataque Gol do... Santana contra o Palmeiras Não foi gol de contra-ataque Gol do... Pabllo contra o Palmeiras Não foi gol de contra-ataque Gol do Terence contra o Palmeiras Não foi gol de contra-ataque Então nenhum gol que o Atlético fez nesse mata-mata de Libertadores foi de contra-ataque Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar Ah, mas o Flamengo também vai vir atacar a gente e a gente vai aproveitar as costas deles Porque não é assim que acontece O Atlético consegue ser mais perigoso a partir do momento que ele tem a bola Gira a bola e tenta encontrar espaço E até costuma encontrar E até costuma encontrar Mas falar assim pra vocês que o Atlético é um super time poderoso nos contra-ataques é mentira Falar que o Atlético é um time absurdo na hora de atacar o espaço do adversário é mentira Então assim, dentro dessa fantasia que o Flamengo, a equipe do Flamengo acaba passando pro adversário A gente também não pode acreditar em algo que em algum momento pode até ter sido uma possibilidade Principalmente no começo do trabalho do Filipão Mas fica provado que é algo pouco factível É algo mais vazio Então o que a gente tem naquele quadro que a gente sempre bota as situações Um time que gosta que o outro time suba a pressão E se sente muito confortável saindo dessa pressão E esse time é o Flamengo Dois, três, quatro toques na bola O Flamengo já tá no campo de defesa do adversário Numa facilidade absurda E se o adversário sobe O Flamengo tem uma marcação muito intensa O Flamengo defende muito bem Com sua linha defensiva Mas também com o Vidal, com o João Gomes, com o Thiago Maia Marcando firme Ele tem capacidade de acelerar e aproveitar esse espaço Então assim, o grande segredo contra o Flamengo É ter linhas baixas É ter linhas baixas Porque o Flamengo não vai ter profundidade O Flamengo não vai ter Como atacar esse espaço nas costas da defesa E vai ser um Flamengo que aí sim O feitiço vai voltar contra o feiticeiro Vai ser obrigado a jogar a bola na área Vai ser obrigado a ficar fazendo cruzamentos Aquele jogo de aproximação, aquele jogo de mobilidade do Flamengo Ele se perde um pouquinho Porque você consegue ter esse jogo de mobilidade até certo ponto Mas quando você chega mais perto da intermediária Ou pelo menos quanto mais você chega perto da intermediária Esse espaço ele vai reduzindo Esse espaço ele vai ficando menor E as linhas de passe do jogo Elas vão ficando mais difíceis Elas vão ficando mais complicadas de se trabalhar Então o que você tem? Um Flamengo desconfortável Pra aí sim Pra aí sim Você ter alguma oportunidade de contra-ataque Então eu acho que o Atlético ele precisa focar Nesse tempo Até o jogo contra o Flamengo Principalmente Em melhorar o seu contra-ataque Como o Ceará fez muito bem O Ceará do Lúcio Que eu também não vou dar todo o crédito ao Lúcio Mas acho que é uma característica do Ceará Desde o Guto Ferreira Conseguiu uma escapada rápida Uma finalização certeira Foi eficiente Foi eficaz O que que acabou acontecendo? Gol E beleza Acaba tomando empate ali Mas A gente entende Que o Ceará consegue um bom resultado no Maracanã Inclusive um gol de bola aérea Porque o Flamengo precisa ficar jogando essa bola na área Contra a gente Gol de Querendo ou não de uma bola aérea Uma bicicleta Mas querendo ou não Um gol de bola aérea Então Eu acho que esse vídeo Ele é muito importante Pra gente Deixar claro Que ser corajoso contra o Flamengo É uma falsa coragem Ser corajoso contra o Flamengo É tentar Encarar o Flamengo E diminuir todas As qualidades E a potência Das Principais características Do Flamengo Isso pra mim É ser corajoso contra o Flamengo Ser burro contra o Flamengo É ir pra cima Descaralhadamente Porque aí você vai ceder Um espaço absurdo E eu não tô falando Que o jogo da Copa do Brasil É uma referência Pra ser utilizada Eu até acho que não Eu acho que se a gente Entrar com um time Que jogou contra o Palmeiras Mais Mais coordenado Mais concentrado Do que foi na Copa do Brasil E com os reforços Do Alex Santana E do Vitor Roque Principalmente do Vitor Roque Numa final Eu acho que a gente Tem condição de bater de frente Nesse Flamengo Mas A zaga vai precisar Fazer aquela partida Perfeita Mas a zaga vai precisar Fazer uma partida perfeita Num espaço muito pequeno De campo Porque as linhas Não podem subir Porque você imagina Pedro Henrique Jogando em linha alta Contra Gabigol Ou Thiago Heleno Jogando em linha alta Contra o De Arrascaeta É o convite E foi assim Que o Flamengo Por exemplo Achou espaço Contra o Corinthians Foi assim que o Atlético Que o Flamengo Achou espaço Contra o São Paulo Não adianta a gente Tendo uma ideia De jogo Ah o Atlético Tem que ser sempre ofensivo Sendo que tudo Que o adversário deseja É que a gente Seja ofensivo E assim Não é só ofensivo É basicamente Irresponsável Adiantar subir Todas as linhas Contra o Flamengo É ser irresponsável E lembra que eu falei No começo do vídeo Não é o ego De se jogar Da maneira que quer É a vontade De ser campeão Que tem que falar mais alto De ser campeão A CIDADE NO BRASIL